Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de acabado, o acabado do oitavo mês do bebê, tá certo? Eu demorei, pessoal, para trazer esse vídeo, mas hoje eu resolvi trazer, eu ia juntar os dois meses para trazer o vídeo, mas eu resolvi fazer mensal mesmo, como eu estava fazendo, para vocês terem uma base do que eu estou usando, da quantidade das coisas que eu estou usando, tá bom? Eu vou começar aqui pelos pacotes de fralda. De fralda, a Daniela terminou de usar um pacote dessa fralda da Ruggs, que eu mostrei a vocês que ela estava utilizando para sair e para dormir, tá? Eu comprei mais dois pacotes desse daqui, e ele vem com 42 fraldas de 12 a 15 quilos. A Daniela ainda está utilizando a fralda extra G. Aí eu comprei dois pacotes dessa fralda aqui. Meu marido também comprou, pessoal, um pacote que vem com 70 fraldas. A fralda é da fofura, mas ele vem nesse saco assim, ó, daqueles... não vem na embalagem, no caso, né? Ele vem assim, nesse saco transparente. Um pacotão com 70 fraldas para a Daniela estar usando dele de casa, tá? Durante o dia a dia. E aí ele comprou... Desse daqui também. Um pacotinho aqui, pessoal, meu marido comprou, né? Dois sacos desse aqui, cada um 20 e 70 fraldas. E a Daniela já usou um, né? Um e um pouquinho. Ainda tem fraldas que eu vou estar trazendo o vídeo do acabado, né? No próximo vídeo, então. A Daniela, vamos supor, que já usou aqui mais ou menos de 80 a 90 fraldas. Porque o daqui vem 70. E eu já usei mais ou menos de 10 a 20 fraldas do outro pacote, tá? É... Eu também usei um pacotinho dessa fralda aqui. Essa daqui, pessoal, foi um pacote que já tinha aqui em casa. Quando eu tinha... Quando eu tava fazendo o... O enxovol da Daniela. E essa fralda é extra da extra, né? Extra G. Que é até 15 quilos. E... Veio 16 fraldas, tá? Então, foi da fofura. Essa daqui foi logo quando eu tava grávida que a gente comprou, né? PMG e extra G. Aí eu comprei esse pacotinho. Que pra mim era extra G. E quando eu fui ver, era extra da extra. É... Lenço umedecido. A Daniela usou um pacotinho de lenço umedecido, tá? Esse aqui vem com 50 toalhinhas. E eu tô fazendo assim agora, pessoal. Quando ela faz cocô, eu limpo com o lencinho. Depois eu pego uma fralda limpa, molho. E venho limpando ela todinha pra tá tirando o excesso da... De lenço umedecido, tá? E eu tô fazendo isso tanto quando ela faz cocô, quando faz xixi. Tá? Pra tirar mais a... Porque aqui nas coisas que a gente compra, vem dizendo que não contém álcool. Mas eu tava observando que ela tava ficando um pouco irritada. Eu não sei se é devido à fralda ou se foi o lenço umedecido. Porque a fralda... É... Daniela usa essa fralda desde bebê. Então, eu acho que também não sei de muita fralda. É devido... É... Tá fazendo bastante xixi. E a gente toda hora tá limpando com o lencinho umedecido. Então, eu resolvi tá fazendo essa sadiquinha aqui com ela, né? É... Shampoo, talco, pomada... É... Ainda tem, tá? Eu vou tá trazendo... Eu vou tá trazendo os vídeos do acabado aí. Do nono mês, né? Que provavelmente quando eu trazer esse vídeo já acabou. Mas no oitavo mês agora da Daniele... O acabado só foi esse, tá bom? Tem shampoo, tem talco, ainda tem pomada, tem tudo. Que eu vou tá trazendo pra vocês no nono mês, tá bom? É... A quantidade de fralda eu vou tá deixando passando aí, tá bom? Mas... Foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um joinha aí pra mim, um comentário abaixo do vídeo. E a gente se vê no próximo. Beijos, tchau! Tchau! Tchau!